Gente, pelo título do vídeo vocês já sabem do que eu vou falar e é por isso que eu tô com essa cara limpa aqui E há muito tempo eu tava querendo muito uma base que realmente prestasse na minha cara Porque eu gosto de um reboquinho, sabe? Só que eu não tava encontrando Eu comecei a usar essa base da Mayuri K Porém, tipo, ela é uma base aceitável Ela é sequinha e tudo, eu amo, eu tenho um amor por ela Porém, eu falei, não, chega, vou comprar uma base que seja realmente um reboque Que eu coloque na cara e saiba que a bicha tá lá Só que aí eu fui pesquisar alguns vídeos primeiro para saber qual que eu ia comprar Até que me falaram dessa base Dessa base da Tracta, alta cobertura Aí eu fui louca atrás, né? Aí procurei, procurei e ela é muito boa porque ela tem 40 gramas E normalmente você acha de que? De 30 gramas Então você ganha aí o que? 10 graminhas a mais Então vamos lá, né? Sem mais delongas Ver o que eu achei, né? Primeiro que ela é uma base hiper mega grossa E eu já dei uma usadinha, né? Que eu sou dessas pra experimentar E achei que com pouco produto você faz muito... muito milagre Olha isso, gente Nunca nem passam a base desse jeito Gente, ela é muito facilzinha de passar Passando por... Só pra vocês terem uma noção, pra vocês verem Eu tenho umas marquinhas de acne Só que ela tanta Então ela, tipo, já começa a ser muito incrível Eu vou te ter esse tatuagem no pescoço Só que você economiza o base Fica só pra sua sola Só que eu entro na hora Se você for levar em consideração De que eu tô passando muito rápido E bem a minha cara Ela cobre pra caralho E... E assim, ó Não passei nada por baixo Não passei prime Não passei nada Ela gruda muito na pele Transfere Acabei de passar Transfere, né, amor? E ela demora realmente pra secar Ó, ela transfere pra caralho Mas ela é uma base Que segura muito bem na pele Eu já passei, tipo, um... Passei ela, tipo, umas sete horas da noite Fiquei até o outro dia Oito horas da manhã com ela Que eu saí E ela ficou super intacta na pele Aí eu sempre levo esse cabuquezinho aqui E aí quando eu vou no banheiro Olhar pra ver como uma maquiagem tá Aí eu sempre dou uma passadinha de leve Não com base Só o pincel Porque às vezes parece que ela dá Meio que uma falhazinha, sabe? E eu só vou e conserto E fica tudo zen Agora deixa eu só melhorar aqui a cara um pouquinho Pra me terminar esse vídeo Então tá aí o resultado Tipo, eu fiz a maquiagem que nem a minha cara Bem rapidinho Só pra me mostrar mesmo no vídeo Mas o resultado fica mais ou menos assim É... A minha cor é 03 Original E... E é isso Eu queria compartilhar Muito compartilhar Essa base Porque é uma base realmente muito boa E ela tem uma alta cobertura Eu até experimentei a cobertura média Mas não rolou muito Pra mim Porque não cobriu tudo que eu queria E vou passar um pouquinho E eu experimentei assim na loja Pra mim ter a noção Eu usei na tatuagem E pra você ver Ela realmente cobre muito Muito, muito, muito Vou compartilhar Essa minha comprinha com vocês Que eu achei bem legal E... Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau